Oi! A aula de hoje a gente vai resolver um exercício de derivadas e a gente vai derivar essa função aqui, 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Então, nesse vídeo eu vou escrever a derivada usando essa linha aqui. Existem várias notações para a derivada, mas eu acho essa mais simples, então vai ser que eu vou usar nesse vídeo. Tá, essa função parece bem confusa, mas a gente vai resolver ela passo a passo. Tá, aqui a gente começa com um produto entre duas funções, a função 2x e a função cosseno de x ao quadrado. Quando tem duas funções sendo multiplicadas, a gente usa a regra do produto. Então, eu vou começar chamando esse 2x de u e eu vou chamar o cosseno de x ao quadrado de v. A regra do produto diz que a derivada, quando a gente tem uma função que é a multiplicação de duas, a derivada disso vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, o f' de x vai ficar igual àquilo ali, u' de x, v de x, mais u de x, vezes v' de x. A gente sabe que o nosso u de x é 2x, né? E o nosso v é o cosseno de x ao quadrado. Então, vamos achar o u' e o v' para a gente poder substituir aqui. O u' vai ser a derivada disso aqui. Isso aqui é um polinômio, né? A regra para derivar polinômios é aquela do... Se a gente tem x elevado a n, a derivada disso é nx elevado a n menos 1. O expoente passa multiplicando e lá em cima a gente diminui 1, subtrai 1. Tá bom, então como o de x é um polinômio, a gente vai usar aquela regrinha ali. Então, u' de x vai ser 2 vezes o expoente 1, tomba, vai multiplicando, vezes x e a gente subtrai 1 no expoente original. 1 menos 1 é 0, né? Qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Então, isso fica 2 vezes 1 vezes 1, que é a mesma coisa que 2. Tá, agora a gente vai procurar o nosso v'. No nosso v de x tem um cosseno. Para a gente ver a derivada do cosseno, o macetinho que eu acho mais simples de lembrar é desenhar esse círculo aqui. Escrever aqui, seno, cosseno, menos seno e menos cosseno. Para achar a derivada da função, a gente gira no sentido horário. Então, por exemplo, a derivada do seno é o cosseno. No nosso caso, a gente quer a derivada do cosseno. Então, vai ser menos seno. Tá, além disso, não é um cosseno simples que a gente tem aqui. Tem um x quadrado dentro. Quando a gente tem uma função dentro de outra, a gente usa a regra da cadeia. A regra da cadeia diz que se a gente tem um h de g de x, ou seja, uma função dentro de outra função. O g é uma função e o h é outra. A derivada disso é a derivada da de fora. Vezes a derivada da de dentro. No nosso caso aqui, a função de fora é o cosseno. Então, o nosso h de g de x é o nosso cosseno de x ao quadrado. E o g de x é x ao quadrado. Porque o x ao quadrado está dentro, então ele é o g. Então, agora a gente vai calcular o nosso v linha, que é a derivada do v. Seguindo a regra da cadeia, o v linha é o h linha de g de x vezes o g linha de x. Como o nosso g de x é x ao quadrado, então o nosso h vai ser cosseno de g. A gente quer a derivada disso, vezes a derivada do g. Seguindo isso aqui, que a gente viu, a derivada do cosseno vai ser menos seno. Então, aqui a gente vai ter menos seno de g vezes a derivada do g. Só que o nosso g é x ao quadrado, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que menos seno de x ao quadrado vezes a derivada do x ao quadrado. Essa derivada é só usar aquela mesma regrinha que a gente já usou, né? A regrinha do polinômio. Então, isso fica menos seno de x ao quadrado vezes, tombe o expoente, passa multiplicando e diminui um lá em cima. Dois menos um, um. Então, o nosso v linha de x, o nosso v linha é menos seno de x ao quadrado vezes 2x. Então, tudo que a gente tem a fazer agora, a gente já tem o nosso v linha e já tem o nosso u linha. O que a gente tem a fazer agora é só substituir eles nessa fórmula aqui para achar o resultado. Então, o nosso f linha de x vai ficar u linha de x 2 vezes v de x cosseno de x ao quadrado mais u de x 2x vezes v linha de x menos seno de x ao quadrado vezes 2x então isso aqui fica 2 cosseno de x ao quadrado vou passar esse menos para fora e vou multiplicar 2x com 2x vai ficar 4x ao quadrado seno de x ao quadrado e temos o nosso resultado e para o nosso